Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gikman, sou médico-psiquiatra. E você? Michel Haddad, também médico-psiquiatra. Nós somos parte do BIP. O Instituto Brasileiro de Farmacologia Prática. E não podemos deixar de falar que estamos aonde agora? No Brain 2023, aqui na cidade de Florianópolis. Este que é um dos maiores eventos de neurociências do mundo. Riquíssima informação. Vamos dar um tour agora, 7 da noite, acabando o evento aqui. Terminamos as atividades científicas do primeiro dia. E Luiz, o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer um tour. Mostrar para vocês um pouquinho agora. Já está vazio, isso aqui estava lotado de gente, pessoal. Lotação máxima, não cabia mais ninguém. Mas eu acho que a gente pode fazer isso num lugar melhor, não é? Vamos lá? Com certeza. E aí, Michelzinho, o que você está fazendo aqui? Agora o Congresso pode ter encerrado a sua programação científica. Mas os BIPers, eles... Nunca descansam. Agora é a hora de a gente começar os nossos highlights. Levando para você informação do que teve no primeiro dia. Mas a gente vai fazer isso aqui? Claro que não. Vou fazer num lugar muito mais agradável. Voltamos aqui, então, agora, em frente ao grande monumento de Florianópolis, Ponte Ercílio Luz. Essa ponte, Luiz, ela foi construída em 1922 e o término da hora foi em 1926, uma ponte quase sem terra. Sabe o que é uma ponte pêncio? Depois, quem perde o foco sou eu, né? A gente está aqui para fazer highlights, meu rapaz. Muito bom, mas não deixem de apreciar esses monumentos lindíssimos. Florianópolis, você é demais. Haddad, nós separamos aqui oito destaques. Vamos lá, eu vou começar no meu pinga-fogo com você. Eu vou querer que você fale um pouquinho de o que todo paciente quer saber prevendo o resultado do tratamento com antidepressivos. Professor Raymond Lam. Foi muito legal essa aula, né, Luiz? Porque o professor Raymond Lam, pessoal, ele falou de modo muito enfático aquilo que a gente já faz hoje em dia na clínica, que é otimizar o nosso tratamento de modo precoce. E ele falou de uma regra, né, Luiz? A regra dos 20 em 2-4. O que é isso? Exatamente. Essa é uma regra que a gente já conhece, mas que a gente deve lembrar no nosso dia a dia. Se passou duas ou quatro semanas Haddad sem 20% de resposta, é preciso agir. O que a gente tem que fazer? Quais são os preditores de resposta de um antidepressivo que o professor trouxe para a gente? Uma das coisas mais importantes que a gente pode ter do ponto de vista de avaliação clínica para prever a resposta dos nossos pacientes com tratamento de antidepressivo é sintomas de ansiedade, sintoma psicótico, histórica de resposta prévia ao antidepressivo e também as comorbidades. Ele ressaltou coisas importantes, pessoal, principalmente relacionado à velocidade de intervenção. E muitas vezes, Luiz, aquela ideia, não fique só trocando antidepressivo ou aumentando dose. Pense no tratamento adjuvante. Muito bom. E aqui ele lembrou também, ele trouxe os dados do CAMAT e uma coisa importante que ele traçou são onde a farmacogenética eventualmente pode ter uma utilidade a mais. Ou seja, ele não faz o uso rotineiro, mas ele lembra de que o próprio CAMAT também traz, e a experiência dele, pacientes que não têm tolerabilidade nem em doses mínimas, pacientes que têm falhas repetidas mesmo em altas doses e detecção de não adesão ao tratamento. Ou seja, pacientes que não estão usando a medicação. Mas lembrando o que o Haddad falou, terapia adjuvante, psicoterapia associada. Certo, meu mestre? Certo, vamos para o próximo destaque, Luiz? Próximo. O que você quer falar agora? Uma coisa que a gente tem falado também muito, está muito em alta, que é a questão da neurobiologia, da atividade física, com a professora doutora Andréia Delandes. O que ela contou para a gente sobre a atividade física, Luiz? Então, mais uma vez, parabenizo, professora, você que generosamente distribuiu aí a sua aula para a gente poder dar uma olhada nos PowerPoints. Depois a gente vai fazer os agradecimentos para cada um dos beepers que nos ajudou aqui no Highlight de hoje. E ela traz essa questão da neurobiologia, da atividade física, a diferença entre a atividade aguda, o exercício físico agudo, e o exercício físico crônico. E ela mostrou aí que no exercício físico agudo, a gente tem um aumento de níveis de algumas substâncias, a atuação em anandamida, dopamina, endorfina, que poderiam estar associadas a essa sensação de bem-estar imediato. Mas ela traz uma coisa muito legal, Haddad, ela traz as questões crônicas. Então, ela fala de mudança de BDNF, VEGF, outras áreas do cérebro que podem ser modificadas. E por que você acha aí, não você, né, mas o porquê a importância da atividade física no tratamento do paciente psiquiatra? É fundamental, não só para os benefícios da atividade física no contexto físico, orgânico, mas também no bem-estar que a atividade física proporciona. Uma coisa importante, Luiz, é o seguinte, a atividade física, ela traz resultados melhores quando ela é prazerosa. E deve-se ter constância, é mais importante constância, manter uma boa frequência do que um volume, intensidade e altos esporadicamente. Lá vai o Haddad agora, queria te convencer também a andar de bicicleta, que nem ele fez comigo, vamos lá. Funciona. Funciona, vamos que vamos. Pessoal, e aí ela trouxe as características de população, se a gente está falando de criança, adulto, idoso, se a gente está falando que tipo de exercício, intensidade, frequência, duração, tudo isso muda na sua intervenção. Mas é importante saber que é um tratamento eficaz adjunto ao tratamento padrão, certo? Luiz, agora esse destaque 3 foi nota 10, hein? Essa aula do querido professor Simon Baron Cohen foi... Esse que é um dos grandes nomes quando a gente vai falar de transtorno do espectro autista. Neste que esse professor, o renomado professor Simon Baron Cohen trouxe insights valiosos sobre autismo, assistiu uma aula maravilhosa, falando muito da percepção de padrões como uma habilidade presente no autismo. E será que o autismo, o transtorno do espectro autista, tem a ver com a história das grandes descobertas do mundo? E é isso que o professor Baron Cohen traz como reflexão para a gente. Já pensou nos padrões que Albert Einstein percebeu? Nos padrões que Isaac Newton percebeu? Aqueles campeões, muitas vezes, de cubo mágico, de rememorar números pi. Por que eles têm essa memória tão diferente? Por que eles têm essa detecção de padrão tão diferente? E aí ele traz os 4Ds. Agora eu não lembro direito, mas é Disability, Difference, Disorders and Diseases. Ou seja, que a gente tem que tratar as doenças, tratar os sintomas, respeitar as diferenças e ajudar nas questões de alguma dificuldade social que possa ser tida. Ou seja, que a neurodiversidade, ela deve ser aceita, Michel, como parte, assim como a gente aceita diversidade de gênero, diversidade de etnia, a diversidade dentro da neurodiversidade, ela deve ser aceita. Foi uma aula esplenderosa, Haddad, muito boa, realmente. E eu queria trazer agora, perguntar para você, Haddadzinho, do nosso Destaque 4. Esse que você viu aqui que foram de doenças neurodegenerativas, mecanismos, critérios diagnósticos e biomarcadores. Fala um pouquinho dessa aula. Algumas novidades, alguns pontos de sedimentação daquilo que a gente já sabe, começando pelo consenso brasileiro para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Professor Lucas Porcello Schilling que apresentou, principalmente destacando pontos já que a gente utiliza na prática. Primeiro, para o diagnóstico da doença de Alzheimer, Luiz, tem que haver o prejuízo funcional para a gente fazer esse diagnóstico da demência, da doença de Alzheimer. Ele ressaltou também a importância da gente levar em considerações aspectos diferenciais diagnósticos dos pacientes com demência da doença de Alzheimer, especialmente demência vascular. E para isso que é fundamental a gente lançar, depois da boa anamnese, aliás destacou muito a importância da anamnese para a gente fazer o diagnóstico, mas depois disso, de uma boa avaliação cognitiva, enfatizou também que as avaliações cognitivas de triagem geralmente ficam mesmo com o MOCA e o mini exame do estado mental, para só daí a gente avaliar a questão de imagem, a neuroimagem como diagnóstico diferencial, principalmente da questão vascular. Então, peraí, quer dizer que eu não vou tratar um exame alterado? Não, com certeza não. Aliás, mais do que o exame, ele trouxe também alguns pontos importantes com relação a biomarcadores. Boa! Os exames de biomarcadores. A gente sabemos que nós temos hoje exames de biomarcadores, principalmente Tau, beta-amiloide, nolíquo e também PET. Então, a gente pode ter o PET de metabolismo, que a gente vê lá o metabolismo da glicose, mas também o PIB-PET, que é esse PET, que ele é o PET para marcador beta-amiloide. Quando que a gente deve, então, usar esse PIB-PET, a gente pedir esses testes de biomarcadores? De modo rotineiro? Não, senhor. Só quando a gente tem dificuldade de diagnóstico, principalmente quando, por exemplo, você tem um quadro pré-senio, você tem uma diferença, uma dificuldade para fazer um diagnóstico diferencial de demência para um temporal pausado e aí você pede. Na sequência... Esse aí, esse que você viu, esse foi bem legal. O Haddad agora, ele vai falar da aula da professora Cláudia Suemoto de alimentos ultraprocessados e declínio cognitivo. Muitos têm falado disso, né? Psiquiatria nutricional, qual o impacto da alimentação. E aí, os ultraprocessados, o que ela trouxe de insight? Essa questão dos alimentos ultraprocessados, uma novidade, eu não sabia disso, foi algo novo para mim, que esse termo surgiu no Brasil com um grupo de pesquisa, esse termo de ultraprocessado. É muito interessante. O que ela enfatizou, então? Que reduzir a quantidade de alimentos ultraprocessados pode diminuir muito o risco de demência. E aquela coisa já comprovada, que é a dieta do Mediterrâneo, ela avançou até com relação a isso, a dieta Mind, que seria uma mescla de dieta do Mediterrâneo com dieta Dash. Isso é importante, principalmente, então, levando aí o consumo, né? A gente fazer com que os nossos pacientes sejam estimulados a consumir mais alimentos ricos, principalmente em vegetais, frutas, castanhas, peixes. Isso tudo vai melhorar não só a performance, mas também diminuir o risco de demência. E lembrar aí, pessoal, né? Dieta do Mediterrâneo, uma das coisas que mais mostram evidências, o azeite de oliva extra virgem, né? As oleoginosas, então, castanhas, nozes, etc. Menos consumo de carne vermelha, tudo isso tem um papel importante cada um deles fazendo a sua parte. Uma coisa interessante é a coisa das frutas vermelhas, né? Aqui é difícil no Brasil, né? Mas tem estudos já rodando aqui pra gente usar, então, frutas de mais teor calórico, como, por exemplo, kiwi e melão, pra substituir os berries, né? E a gente tem pouca opção aqui, a gente vai conseguir fazer isso em larga escala pra nossa população. Na sequência, a questão, então, da inflamação. O Tariq Pascoal, que tá lá em Pittsburgh, nos Estados Unidos, mostrando pra gente alguns dados de avaliação de componentes inflamatórios na demência da doença de Alzheimer. Mas, especificamente, a questão da micrógrina e dos astrós. Também aí, mostrando que não é só doença tal, doença beta-amilódia, mas também que tem um papel ali inflamatório da micrógrina e proteína tal. E aí, agora a gente vai seguir, Haddad. Eu vou querer que você traga aí pra gente luz em relação a ele, aquele, o grande mestre, professor Amaury Cantilino, que, inclusive, fez aniversário, né? Esses dias, foi ontem ou anteontem. Professor, mais uma vez, parabéns pra vocês, que é o nosso Meet Busters do BIP. E ele veio com um tema que é a cara dele, realmente, olha só, o estigma atravessa ou não a barreira placentária. O que ele trouxe de informação importante nessa aula? Aliás, parabéns, Amaury, não só pelo seu aniversário, mas pela brilhante aula, foi sensacional. Só elogios. Então, o professor Amaury começou a aula explicando pra gente, mostrando como que, muitas vezes, o estigma e a falta mesmo de um rigor científico pode atrapalhar as publicações. E, mais uma vez, ele desmascarou esse mito de que antidepressivo está relacionado... Chega disso. Exatamente, com má formações. Então, ele mostrou uma série de dados ali pra gente que corroboram com a nossa perspectiva que, sim, os antidepressivos, a maioria deles, são seguros pra gente usar na gestação. A gente não difere muito as taxas de má formação. E, claro, o mais importante é lembrar que tem vários fatores envolvidos nesse desfecho, muitas vezes, naqueles estudos que traziam associação com autismo. Que era o quê? Ou a necessidade de tratamento, essa, sim, tem relação com má formação, com desfecho negativo, né? E não o uso de antidepressivo. Exatamente. Então, a gente tem que lutar aí com relação ao estigma e à desinformação. Ele trouxe um dado muito interessante também, que médicos que tinham menos contato com esse tema, eles tinham uma falsa crença, né? Então, que leva a mais taxa de má formação. Então, a partir do momento que ele se informa mais, estuda mais, perde o estigma, ele começa, então, a dar mais credibilidade para o uso de antidepressivos. Má formação para você fazer no Jabá, sexta-feira, o nosso Bipcast, que a gente entrevistou o professor Igor Emanuel, falando exatamente sobre isso. Uso de medicações durante a gestação e no pós-parto. Lembrar que as má formações, em média, complicações, acontecem em 3% das gravidez normais. Sem uso de medicação, sem complicação, sem transtorno. E essas taxas, muitas vezes, se assemelham, nos estudos, às complicações do uso de medicação. Ou seja, a gente tem esse viés, muitas vezes, esse fator confundidor que faz o estigma aumentar ainda mais. Então, lutando contra o estigma, lutando a favor do tratamento das mulheres gestantes que precisam de tratamento. Exatamente. E nessa mesma mesa, a gente teve também uma coisa muito interessante de atualização terapêutica do transtorno de personalidade borderline. Professor Sidney. Exatamente. Então, primeira coisa, não tem droga aprovada. E a primeira linha é psicoterapia. O mais importante, pessoal, highlight, é tratar comorbidade. Sabe qual é a comorbidade que tem mais relação ali, que se apresenta com o transtorno de personalidade borderline? TDAH. E é por isso que as medicações, então os psicoestimulantes, eles conseguem, num estudo que foi mostrado, diminuir o risco de morte e de internações nesses pacientes. Em quem tem comorbidade. Provavelmente pela comorbidade. Então, fica aí essa hipótese. A gente deve lembrar que é para evitar o uso de benzodiazepine nesses pacientes, pelo risco de dependência. E também os dados são negativos. Lamotrigina também não se mostrou como uma boa opção. E para pacientes que têm comorbidade e ansiedade, usar antidepressivos sedativos. Eu achei legal que foi bem objetivo. Foi ali um hot top direto ao ponto. E a nossa querida Ketia Pina, que é tão utilizada, não tem tantas evidências, não é isso? Exatamente. É isso mesmo. Na sequência, Luiz, o que nós tivemos? Vamos agora falar das três dúvidas práticas no manejo do TDAH no dia a dia, a mesa redonda. Essa em específico também agradeço a professora Fabrícia Sinorelli, que estava lá assistindo, com a minha Paulinha também junto. É, a Paula Dick, mano. É, exatamente. Uma mesa, olha as feras aqui. Guilherme Polanzinski, Arthur Cai e Maria Helena Oliveira. O que eles trouxeram aqui? Essa mesa foi discutida em questões práticas relacionadas ao manejo do TDAH. Discutiu-se o tratamento de crianças pré-escolares. Será que os psicoestimulantes fazem bem ou fazem mal nessa população? Qual tratamento deve ser utilizado? Se a gente faz ou não intervenção farmacológica ou só intervenção parental. E aí foram mostrando os estudos, o impacto positivo, tanto do treinamento parental, que é a primeira linha sempre, na melhor de sintomas de crianças com TDAH pré-escolar. Além disso, o professor Arthur Cai falou sobre o desenvolvimento, o curso de desenvolvimento TDAH ao longo da vida, destacando aí que a maioria das pessoas com TDAH vai permanecer com TDAH durante a vida adulta a apresentação clínica tende a variar, normalmente a hiperatividade tende a diminuir, ela acaba indo para questões do comportamento, mas a desatenção muitas vezes se mantém, né? E traz um impacto muito negativo, diminuição de autoestima, diminuição do ambiente de trabalho, aumento de comorbidades psiquiátricas, uso de substâncias, gravidez indesejada, ou seja, todas as questões do TDAH na vida adulta. O doutor Cai também mencionou aí, Haddad, que as pesquisas que avaliam o TDAH de início tardio. O que você falaria sobre isso, Haddad? TDAH pode se iniciar depois na vida adulta? Será que esse diagnóstico é válido? E aí, o que a gente faz? É muito interessante. Ele enfatizou muito a questão dos fatores ambientais e o suporte social que essas pessoas têm aí diante desse diagnóstico da vida adulta. E outro ponto também importante foi a professora Marilena trazendo a dificuldade de que há um manejo de TDAH na atenção primária, que é justamente o local que deveria ser mais adequado para o tratamento desses pacientes. Muito bom! E agora a gente termina aqui os destaques. Foi o que deu para a gente fazer, né, pessoal? A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Temos certeza que perdemos muita coisa, que vamos checar depois ali na Brain TV. Aí um parabéns ao pessoal da CCM. Pessoal, agora a gente vai falar da mesa The Sheiky is in your pocket, ou seja, utilizando o Mobile Sense para diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. Nesse aqui, teve dois palestrantes maravilhosos, né, o professor Christian Killing, o Daniel Fattori e o professor moderador Claudio Ferrari. Caiu nível com o outro palestrante. Quem foi? Pessoal, além de tudo, Luizinho, aqui na sua humildade, tivemos também a presença ilustre e brilhante do Luiz Dickmann lá, que abrilhantou a mesa e eu fiquei sabendo, Luiz, que você pregou uma peça no pessoal. Pregou uma peça, nada como amigos para ajudar a autoestima da gente. Então, professor, o Christian Killing mostrou aí o desenvolvimento de aplicativos, como é que a gente pode fazer para validar as dificuldades ecológicas, dificuldade de trazer a prática clínica para os estudos, como é que um PHQ-9, a pouca validade muitas vezes que a gente tem na aplicação disso em pacientes do mundo real, das dificuldades, como é que a gente consegue melhorar a sensibilidade. Mostrou o aplicativo Vida também muito interessante, muito bacana, que está sendo desenvolvido com resultados muito bacanas, avaliando, prospectando, avaliando áudio, avaliando emoji, ou seja, um trabalho de primeiríssima qualidade. Depois o Daniel Fattori, ali do Lean 23 da USP, psicólogo que fez o doutorado e é orientador também lá na área do Lean 27 da USP, mostrando como é que se cria um aplicativo do começo ao fim, o lado daqui, ele mostrou back-end, front-end, para quem gosta aí também da área de TI, como é que você faz, como é que você tenta ultrapassar as dificuldades, tem as questões éticas, as questões de desenvolvimento, quanto custa caro um time de TI, e no final, na verdade no começo, eu comecei falando de como a tecnologia pode revolucionar a atenção e saúde mental. Só que aqui, eu não vou dar um spoiler depois, eu vou deixar a aula para vocês verem, na entrega para vocês saberem o que aconteceu no final. Então, você não vai saber aqui no Highlights, esse vai ficar faltando para você. Adad, você acha que a gente conseguiu concluir então o dia 1 do Brain 2023? Com certeza, eu acho que como você disse, muita coisa ficou de fora, não dá para a gente acompanhar todas as aulas, mas a gente separou aí aquilo que a gente considerou de mais relevância para trazer aí essas informações para vocês, queridos beepers. E muito bom, agora a gente tem que fazer os nossos agradecimentos, meu amigo. Quem que nos ajudou hoje, Luiz? Então, vamos lá, vamos trazer aqui agradecimentos à professora Mônica Bertazzo, à Karina Cleto, querida, beijo, beeper raiz, Paulinha Dickmann, minha amada esposa, Fabrícia Sinorelli, nossa equipe, BPA de Infância e Adolescência, a Diana, professora Diana Guiotti Testa, de Brasília, e a Márcia Surdo Pereira, que nos ajudou e muito, trazendo slides, reflexões e ajudando no resumo. O meu muito obrigado para vocês, tudo de bom, e agora vocês fiquem aqui com a nossa cidade Florianópolis à noite. Agora já chegando perto das nove da noite, essa cidade linda que não para, vejo você amanhã, pessoal. E um agradecimento, teve o apoio da realização do pessoal da Biolab, mas não teve nenhuma interferência na confecção desse resumo. Um grande abraço e até mais. Um abraço pessoal, até logo e vamos em frente com mais Brain pela frente. Tchau, tchau.